Olá, bom dia! Hoje estamos indo no colégio pegar a Manu e a Manu hoje vai ter uma surpresa. Vá a surpresa da Manu. Olha aqui a Frozinha, né Frozinha? Frozinha hoje vai buscar a Manu comigo no colégio. Hoje ela vai ficar feliz. Você já fez surpresa para o seu filho, para a sua filha? Se já fez uma surpresa assim parecida, comenta aí nos comentários. Deixa o seu like aí também, se inscreva no canal da Manu Assis. Passa esse vídeo aí para outras pessoas. A Frozinha hoje vai fazer uma surpresa para a Manu, vai buscar ela no colégio hoje. Vamos lá, até mais. Opa, vamos lá buscar a Manu e a Frozinha. A gente está aqui, olha ela aí. A Frozinha vai só olhando aí a natureza, a vista. Né, Frozinha? É, vou buscar a Manu hoje, mas é dia de surpresa. Ela vem pedindo para mim buscar ela no colégio, uma Frozinha, levar lá para buscar ela, que é o bichinho de estimação dela, né? E eu falei, hoje eu vou fazer uma surpresa para a Manu. E hoje a Frozinha vai lá, né? Mais para o pai, né, Frozinha? É, deixa beijo aí, Frozinha. Já pede para deixar o like aí também no canal da Manu. E vamos lá, buscar a Manu no colégio. Vamos ver a reação dela. Amar passear de carro, né? Tá certo, é, a Frozinha tá aí, ó. Valeu, até mais. Então, lá, tá um pouquinho da Índia, com certeza. E aí, como é que foi a surpresa? Gostou? Gostei. Olha, gente, que lindo. Estou muito feliz. Vou colocar vocês aqui. Estou até suada aqui. Mas olha, fica aqui um papelzinho, né? Para não sujar. Eu amei, minha beleza. E aí, como é que foi a surpresa? Ah, ela tá na vista. Não foi a outra surpresa, né? Papai, ela fez justiça em cima de mim. Porque eu amei essa surpresa. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá mais notificações e tchau, tchau. Tchau. Tchau.